E segundo a Organização Mundial da Saúde, antes da pandemia, mais de 280 milhões de pessoas lutavam contra a síndrome do pânico. 6 milhões só no Brasil. Imagine agora, né? Esse é o assunto, então, do nosso quadro Cuide-se no BG de hoje. Bom, para falar sobre a importância de ficar atento aos sintomas, alternativas de tratamentos, está aqui no estúdio comigo o psiquiatra, doutor Rodrigo Assunção. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Sabrina? Boa tarde. Síndrome do pânico. Deixa eu até aproveitar o gancho, então, da reportagem que a gente mostrou ali há pouco, né? Trazendo esperança, trazendo essa cura quando a gente fala da Covid. Mas esses pacientes pós-Covid também podem apresentar sinais da síndrome do pânico? Sim, sim. A Covid, a pandemia toda, ela leva a uma situação de medo, uma situação de perda de controle. Literalmente é isso. A síndrome do pânico faz parte de um transtorno de ansiedade, né? Caracterizado por alteração, batimento cardíaco, falta, a sensação de falta de ar, sudorese. Imagine você não tendo controle desse sistema, que a gente chama de sistema simpático no corpo. Dá uma angústia muito grande, né? Porque, de repente, o teu coração acelera, de repente, a tua mão começa a ficar com parestesia, formigamento, né? Altera a tua pressão arterial, mexe com todo o teu organismo. Deixa eu até aproveitar esse gancho, então, doutor, que uma mensagem pelo ATS trata desse assunto da Sueli, ó. Eu já tinha medo porque fui entubada duas vezes e quando tive Covid, o pânico tomou conta de mim. Não durmo mais. Que é essa linha do que eu falei, né? O paciente durante a doença ou pós controlar esses sintomas que o doutor falou. Sim, são pensamentos, por exemplo, é um pensamento intrusivo, né? Que vai entrando e ela não vai tendo condições de filtrar isso, né? Será que vai acontecer novamente? O que vai acontecer? Isso é gerando um estresse pós-traumático, imagina, 14 dias entubado, 15 dias entubado, um mês entubado. É um estresse muito grande, aquela sensação de que não sabe o que vai acontecer. Você perde o controle e precisa de tratamento, né? Quando a gente fala de terapia para poder entender onde gerou esses gatilhos, quando a gente fala de medicação, de farmáculo, é para poder estabilizar o paciente, que ele possa então começar a tratar e poder viver com isso ou passar por isso, vencer, estabilizar, para que possa ficar sarado acima de tudo, né? É verdade. Tem mais uma participação pelo Atos. Chegou aqui para a gente, vamos dar uma olhadinha. Do Emir, minha sobrinha tem pânico de altura. O que podemos fazer para amenizar? Dá para fazer algo? A altura, ela é uma... E é comum, né? Ela é um pânico bastante comum, bichos, são fobias específicas, né? Esse medo de altura, essa acrofobia, ela acaba mexendo com todos nós, porque precisamos viajar de avião, precisamos ir num prédio, num elevador. Aí gera aquela sensação de prisão, de você estar preso, de você estar fechado, não ter uma saída. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, tem que ser investigado. De onde surgiu isso? É uma questão genética? É uma questão de uma coisa na infância que passou? Por isso é importante a terapia, por isso é importante a psicoterapia, o psicólogo, saber identificar o que está acontecendo. Quando procurar então, doutor? Geralmente, quando as pessoas procuram, geralmente elas vão no pronto-socorro. Quando eu estou com um ataque de pânico, ou estou em uma situação de morte, primeiramente o que você vai pensar é o seu coração. O meu coração não está legal, é a primeira parte, que é o sistema cardiovascular, que é atacado. Então, não estou legal, vou parar no pronto-socorro. Chego lá, o eletrocardiograma está zerado, não deu nada. Parece que a gente está fingindo, ou parece que a gente está brincando, e na verdade a gente está sentindo. Ninguém pede para acelerar o coração, passar por isso. Dois episódios desses durante um mês é sinônimo de que você está com síndrome do pânico e precisa de tratamento. Se você não tratar, isso se agrava, isso mexe com você, isso traz consequências sérias, Sabrina. Ao ponto de você perder a função laboral, a função de trabalhar, o gosto pela vida. Imagine, tem pessoas que têm pânico porque passaram estresse no trabalho, o estresse, no ambiente que estava. Só em pensar que ele tem que voltar para aquele ambiente, aquilo desencadeia nele uma situação de fuga, ele não quer enfrentar. Então, ele precisa tratar. E às vezes a terapia demora um ano, dois anos, mas o mais importante é começar a tratar. Começar e procurar, né? Muito obrigada, viu, doutor? Ótima tarde, bom fim de semana. Tchau, doutor. Tchau, dousa. Tchau, doutor.